É isso aí galera que acompanha o nosso canal. São quase 8 horas e estamos em fase de finalização dessa linda Fiat Strada de São Paulo. Estamos aqui no posto abastecendo e daqui a pouco a gente vai fazer o teste final para o cliente voltar para São José do Rio Preto. Se liga no canal em breve um novo vídeo dessa linda Estrada Top no Gás. Deixa seu like se você está curtindo, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos.